Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você Tapa os ouvidos, mas ainda escuto sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que opinem Opinem